olá darlings e hoje eu venho trazer aqui pra vocês uma receitinha especial no último vídeo que eu fiz que nós mostrávamos os scones que são biscoitos da inglaterra eu perguntei pra vocês se vocês queriam ver umas receitinhas de como fazer um chá da tarde e a márcia bernardes uma pessoa que é muito maravilhosa me suporta muito no meu canal me pediu e disse que estava esperando essas receitinha do chá da tarde que ela também como eu adora chá da tarde eu acho que muitas de vocês também então hoje eu vou mostrar pra vocês algumas receitinha e no próximo vídeo vou mostrar vocês como a gente serve como a gente arruma a mesa como a gente algumas etiquetas da inglaterra de como fazer quando você vai tomar chá então vamos começar por pelos sanduíches e hoje eu vou fazer aqui um sanduíche de peito de galinha e eu vou usar a cebola roxa eu vou usar o pão de batata vou usar aqui é dijon é a mostarda e vou usar maionese e também vamos usar uma manteiguinha de com alho e vamos lá fazer os primeiros sanduíches nós vamos ter mais ou menos quatro receitas para sanduíches do chá da tarde inspirada nos chás da inglaterra mas com o meu twist sabe eu faço mas faço muito inspirado neles mas com as coisas que eu gosto e para esse nós vamos começar com a gente não vai usar a primeira olha como é um pão maravilhoso é de batata amarelinho tá vendo nós vamos para preparar aqui duas dois jogos de sanduíches de galinha não e aqui primeiro a gente vai colocar uma manteiguinha essa é uma manteiga com alho e vocês pra ficar bem bem delicioso gente a gente vai começar com isso e passa assim bastante manteiguinha com alho vai ficar saboroso e hoje nesse vídeo estou mostrando a vocês como fazer o sanduíche eu já fiz os esconos e as coisas que eu vou usar o próximo vídeo hoje só fica atento que os dois vídeos vão sair gente mostrando a vocês as receitas do sanduíche o outro como você vai montar seu chá em casa nós vamos agora misturar aqui essa cebolinha vamos misturar a cebola eu adoro essa cebola roxa e olha a diferença diferença de cor que ela faz gente isso que eu adoro é a distinção das cores se eu botasse uma cebola branca não ia mostrar bem com o amarelo da galinha tá vendo não ia destacar e agora que a gente vai fazer a gente vai botar duas colherinhas de chá de mostarda não para dar aquele sabor maravilhoso ao sanduíche e também gente nós vamos botar duas colheres de duas colheres de maionese para fazer a mistura do sanduíche então e agora nós vamos misturar isso aqui olha vai ficar se vocês pudessem sentir o aroma e vai ser tão gostoso tão maravilhoso eu adoro eu eu desde criança em casa no eu estava no brasil a minha mãe já adorava chás e não eu fazia muito chás e dentro que eu vim para os estados unidos a gente fazia um chá da tarde chazinho assim só entre a família mesmo pelo menos gente uma vez por semana olha que maravilha gente olha essa mistura agora que a gente vai fazer é colocar essa mistura no pão e aí eu explico para vocês um pouco mais do que vai acontecer e olha não pode encher muito você mistura assim bem para encher a fatia de pão mas não pode encher muito porque a gente vai cortar os sanduíches e puxar se fosse você fosse fazer um sanduíche normal você não precisaria fazer a próxima parte que eu vou fazer a gente vai colocar aqui e aí eu vou encher o outro sanduíche eu vou mostrar para vocês mas quando você está fazendo sanduíches para um chá da tarde especialmente se for não do tipo inspirado nos chás inglês você vai ter que tirar a casquinha ou a crosta do pão e eu vou mostrar vocês daqui a um minutinho como é que a gente vai fazer isso e como é que a gente vai cortar o pão para ter certeza que está da maneira que é para ser para um chá inglês mas lembra que eu falei para vocês esse aqui é inspirado no chá inglês mas é a uma moda da xenóbia aqui gente olha chá inglês não pode ter a casquinha do pão só que a gente vai fazer tá vendo aí a gente já cortou a gente já cortou tirou a casquinha agora a gente vai fazer tem que ter muito cuidado quatro sanduíche zinhos aqui gente olha tem que ter muito cuidado para não ficar deficiente aqui e aí nós vamos começar a colocar aqui isso aqui vai ser para o chá da tarde e olha que maravilha agora nós vamos fazer a mesma coisa com esse não pode ter casquinha do pão de jeito nenhum se como eu falei se fosse um sanduíche normal podia mas um sanduíche para chá não é não pode fica deselegante então e aqui é outra vez a gente vai cortar em quatro mais sanduíche porque os sanduíches para chá são assim gente e não e aqui dois mais e aqui estão nossos primeiros sanduíches de galinha para o chá da tarde gente o próximo sanduíche para o chá da tarde vai ser um sanduíche de ovos e aqui a gente vai usar quatro ovos cozido a gente vai usar uma pitada de páprica doce a gente vai usar duas colheres de manteiga duas colheres de maionese e aqui gente a gente tem o coentro ou você pode botar qualquer outra folhinha que você queira e aqui o pão que eu vou usar a gente é um pão que é multigrame que a gente chama é assim um pão mais marrom daqueles pão integral sadio e eu já cortei três dos ovos e eu vou cortar aqui o quarto para vocês verem só botar aqui num cortadorzinho desse ou se você não quiser pode cortar com a faca e amassar com um garfo e aí você tá pronto a gente vai pegar um garfo aqui vai começar a amassar quebrar assim o ovo em pedacinhos pequeno que é pra gente fazer esse sanduíche o menor que a gente puder cortar eles melhor fica sabe e vamos ter que cortar cortar bem lindinho gente e aí nós fazemos as misturas gente olha aqui eu tenho todo triturado com a colher triturado em pedacinhos pequenininhos aí eu vou botar aqui a pitadazinha de paprika para dar uma cozinha assim um gostinho maravilhoso agora nós vamos colocar aqui a manteiga que já tá aqui quase derretidinha para facilitar gente esse sanduíche vão ficar super gostoso aqui a maionese as duas colheres de maionese que estou incluindo agora gente vamos mexer tudo isso espero que vocês me tegue lá se vocês fizerem o chazinho da tarde em casa não gente é maravilhoso você quer encontrar com um amigo se você quer convidar alguém algumas pessoas da família fazer assim uma reuniãozinha eu sou mulheres eu sou para criança também festinha de criança criança tem uma coleguinha vindo para casa faz um chazinho assim para eles é maravilhoso olha aqui gente que maravilha e agora eu vou botar um pouco do coentro mas você pode usar a folha que você prefira eu prefiro coentro gente porque eu gosto muito e o cheiro é super agradável eu não sabe eu gosto muito das coisas tem assim aquele sabor e aquele cheirinho bem agradável olha só que coisa linda esse vai ser um chá maravilhoso e não se esqueça que logo depois desse vídeo vai sair o vídeo de como fazer servir o chá e agora a gente eu tenho aqui as quatro fatias do pão integral e eu vou usar aqui a faquinha vou passar manteiga aqui no pão essa manteiga tem alho também tem ervas dentro também para ficar ainda mais maravilhoso se você a manteiga daí não tiver você pega e faz e pega a manteiga e deixa ela ficar assim mais molinha e você bota os seus próprios seus próprios seus próprios temperos seu alho em pó o alho pisadinho bem pisadinho você pode fazer sua própria manteiga com alho então aqui gente eu vou colocar duas dois desse das fatias e agora a gente vai colocar os ovos aqui no sanduíche a gente vai ter cuidado para não encher demais também quando a gente for cortar para não ficar assim derramando ou ficar difícil de pegar eu acho que um pouquinho mais aqui e já tá quase suficiente gente tem que botar bem estratégico esse ai eu tô hoje à tarde eu vou filmar para vocês o como servir o chá da tarde e aí eu vou comer todas essas coisas maravilhosas que eu tô fazendo agora gente só por isso façam também me tag bota lá uma tag pra mim ver que vocês fizeram então e agora nós vamos virar aqui o pão com a parte que tem a manteiga fechar o sanduíche a gente vai tirar aqui a casquinha gente agora que a gente vai cortar os sanduíches e as vezes cai um pouquinho assim não tem problema não porque você tá cortando com o ovo já dentro e vamos colocar aqui olha você pode ver tá ficando muito lindo e é só limpar um pouquinho aqui dos lados tirar porque todo mundo que faz vai ter um excesso gente o próximo sanduíche para o chá da tarde que eu vou fazer para vocês hoje a receitinha é de salmão olha que coisa maravilhosa esse salmão já vem todo temperadinho tem três diferentes maneiras e o pão que eu vou usar é chamado pampernickel é um pão super sadio que tem uma vida longa e é um pão alemã e é um pão alemão ele já vem assim nas fatinhas cortada e eu vou mostrar para vocês eu tentei traduzir mas não consegui a tradução do nome aí em português só eu acho que deve chamar a mesma coisa e aqui também eu tenho umas fatinhas fina de pepino que é para colocar no sanduíche e aqui umas folhinhas de aneto e o queijo que nós vamos usar para esse sanduíche é o whipped cream mas aí no brasil vocês usam o requeijão gente vai ficar muito saboroso gente olha aqui tá as fatinhas do pampernickel pão e a gente vai colocar aqui e agora o que a gente vai fazer nós vamos misturar o creme de queijo com o aneto e para passar aqui e fazer a decoração gente agora aqui a gente vai botar esse creme de queijo aqui na tigela eu estou misturando talvez até mais do que eu deveria mas eu quero ter suficiente e agora junto com esse a gente vai colocar o aneto e misturar gente para ficar aquela coisa mais linda parece assim uma coisa o inverno a neve e aquela evergreen árvore que a gente tem aqui nos Estados Unidos gente olha a gente misturou aqui o aneto com o creme de queijo e agora nós vamos preparar aqui o pão para fazer os sanduíches temos que fazer gente aqui ó mais ou menos redondo passar isso aqui mais ou menos redondo que vai ser um pouco talvez seria mais simples se fizesse com a colher não aqui você vai fazer o mais redondo possível dos dois lados eu adoro e agora a gente vai passar aqui do outro lado que a gente vai tentar fazer dois sanduíches em uma fatia do pão desse pumpernickel bread então isso aqui a gente vai fazer mais ou menos assim e agora a gente vai colocar olha uma fatia de pepino aqui uma fatia de pepino aqui e agora o que a gente vai fazer é pegar uma ou duas fatias de salmão e eu acho que uma gente seria o suficiente e agora a gente vai cortar os sanduíches gente olha nós vamos usar aqui um cortador de biscoito para cortar esse sanduíche a gente botou o pão a gente colocou o creme de queijo e o salmão e uma rodinha de pepino entre gente esse pão é duro só vamos ver se eu consigo se eu tenho força suficiente e aí gente olha que maravilha e tá aí olha já tem três vou cortar mais um isso são nossos sanduíches para o nosso chá da tarde que nós vamos tomar juntos mais tarde vamos lá olha que maravilha vai ser super super delicioso aqui nós vamos usar o creme de queijo com o aneto para fazer uma decoraçãozinha aqui em cima do sanduíche tá vendo olha gente olha que maravilha a gente colocou um pouquinho de creme de queijo com o aneto aqui em cima com aquelas confeitezinho tá maravilhoso e vocês viram os outros sanduíches que a gente também fez no próximo vídeo daqui a pouco nós vamos mostrar como preparar e servir o chá como isso gente e aqui nós temos final produto dos sanduíches para o chá da tarde como eu mostrei para vocês antes sanduíche de salmão de ovos e o sanduíche de frango só espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueça de ver o próximo vídeo que vai ser mostrando como servir os sanduíches e os docinhos para o chá da tarde vamos lá vamos lá vamos lá